A intenção agora é a gente falar sobre essas dez coisas, sobre esse futuro inundado de dados. Então a gente começa falando um pouco desse momento que a gente está vivendo e de tudo que está acontecendo. Então, dentro dos nossos laboratórios, a gente fica estudando o impacto dos dados no mundo. Seja na sociedade, seja nos negócios, seja nas pessoas que trabalham com isso. É isso que a gente faz dentro dos laboratórios. Hoje a gente tem cinco laboratórios desses. Porto Alegre, a gente está numa pequena reforma de Porto Alegre, mas a gente tem Porto Alegre, São Paulo. Então aqui a gente tem uma Joy Venture junto com uma empresa chamada Crane, que é onde a gente tem o laboratório aqui dentro. Depois nós temos San Francisco, Boston e agora Miami, que é o nosso último lab. Esses laboratórios, ou dentro desses espaços, a gente fica, na verdade, desenvolvendo metodologia. Esses aqui são alguns dos clientes que usam a nossa metodologia hoje, que a gente ajudou a implementar a cultura analítica. Fora do Brasil, o Banco Mundial, o governo americano, o próprio Google. No Brasil, uma série de empresas, Centauro, Ambev, Rede Globo, Coca-Cola, Gerdau, Itaú, Santander. Então a gente já tem uma série de empresas dessas que estão usando nossa metodologia e hoje tem seus próprios laboratórios que a gente ajudou a trazer. Na prática, a gente não é uma consultoria, a gente é um time bem pequeno, inclusive. A gente é um time de pesquisadores e cientistas de desenvolvimento de metodologia. Então é um modelo um pouco diferente. A nossa forma de funcionamento está muito mais centrada em pesquisa, geração de ciência e efetivamente criar ferramentas para analíticas do que está inserido no negócio. Do cliente, no caso. A gente faz a parte de método para isso acontecer. Tem três pilares que a gente estuda e eles estão distribuídos durante a nossa programação aqui. Esses três pilares são, o primeiro deles, o processo de transformação de dados em informação. É o dado não estruturado. Como que ele pode ser transformado? Um dado de um sensor, um dado de um banco de dados não estruturado, dados de redes sociais. Então a gente tem no nosso primeiro bloco, essa parte mais tech um pouquinho, vamos chamar assim, de transformação. O segundo bloco tem a ver com o consumo de informação. Será que as informações que eu estou consumindo estão me ajudando a tomar decisões melhores? Será que a estrutura, o jeito que eu consumo informação acelera o processo ou me faz com que eu tenha mais erros? Então esse é o segundo bloco. E o terceiro bloco tem a ver com cultura. Então é uma visão mais data-driven mesmo. Será que tudo que a gente está usando, será tudo que a gente está construindo, está transformando o negócio? Se fala muito em transformação digital, mas será que tudo isso faz sentido usar esse tipo de dado? Então é um pouco do que a gente tem nesse terceiro bloco. Então são nossas áreas de conhecimento, como a gente diz. Já que vocês estão em São Paulo, só quero estender o convite. Eu comecei a falar aqui antes, mas quero deixar o convite para visitar o laboratório aqui. Fica na Avenida Pavão ali, a gente tem nove telas monitorando comportamento em tempo real. Então fica o convite, quem quiser conhecer, manda um e-mail para a gente lá e a gente recebe vocês. Esse ano a gente fez uma loucura. A gente como laboratório ficava sempre pesquisando e elevava as metodologias para os nossos clientes e deixava rodando isso. Esse ano a gente resolveu criar não uma, mas sete iniciativas. Então essas aqui são as iniciativas que a gente abriu como laboratório para o mercado. Então tem três de educação. Um programa de formação de cientistas de dados, um programa de formação de líderes analíticos e um programa de decodificação de comportamento. Falei do Barber, do CDO e do Skinner, que são os nossos três programas de educação. Depois a gente tem uma reunião que a gente faz encontros dentro dos nossos laboratórios. Um meeting de Data Lab que a gente faz convites pontuais. O Big Data Revolution, que vocês estão participando. A gente fez uma galeria de arte de dados esse ano, rodou em Porto Alegre. Tem uma previsão de rodar em setembro aqui em São Paulo. Toda orientada para dados, a gente vai ver alguma coisa disso. E o Data for Good, que é a nossa próxima conversa. Então até vou deixar isso aqui. E depois a gente tem dois produtos para empresas, que é uma implementação de cultura analítica, e essa caixa de ferramentas. Vocês já devem ter recebido o adesivo, está no crachá e está aqui no meu lado. Esse é o nosso mantra. A gente carrega ele sempre com a gente. E é essa a nossa visão de efetivamente usar, torturar os dados até que em algum momento eles nos mostrem alguma coisa relevante, importante. E o que a gente faz é criar metodologia para que as empresas, pessoas e negócios consigam torturar os dados. Bom, vamos falar então sobre... Dito isso, eu precisava obviamente me apresentar. Estou vendo que tem um monte de amigos aqui que já conhecem, já nos conhecem. Mas o conteúdo é todo novo. Então acho que vocês vão curtir de qualquer forma o que a gente trouxe aqui. A gente está estudando tudo isso que os dados estão causando, tudo isso que os dados estão fazendo com a sociedade, com as pessoas e com o mercado. E o que eu vou mostrar agora para vocês são esses dez pontos de destaque que a gente está se aprofundando mais em estudo. O primeiro deles é sobre caos. Acontece que a gente como sociedade teve uma evolução nos últimos anos muito rápida. A gente produziu uma quantidade infinita e limitada de dados até um determinado momento. Então antes a gente produziu uma determinada quantidade limitada e obviamente potencializado pela tecnologia, a gente acelerou a geração e também o consumo de dados, de informação como produto final. Obviamente que isso é culpa da tecnologia e isso a gente está vivendo. A gente precisa se prender muito nisso porque está todo mundo sabendo, acompanhando e dentro disso. Os nossos smartphones a todo momento conectados, gerando informação, dados o tempo todo. Então está tudo aqui no nosso bolso, a gente está gerando essa informação agora. Então não tem por que a gente se prender muito nisso. A gente, claro, tem que estar atento e lembrar de quais são os fatores que fazem isso acontecer. E a gente tem que pensar que quando chegou ao web foi o ponto de disrupção aí, né? Que mudou a curva de lugar. E depois o próprio Wi-Fi acelerando as conexões de web, smartphones que permitiram que a gente esteja em qualquer lugar. Social media que gerou volume de comportamento social dentro dessas redes de internet de uma forma geral. E agora a gente já está falando de IoT, onde a gente tem tudo gerando dados. A geladeira que a gente abre, contando quantas vezes a gente abriu, mandando um sinal lá para o Whirlpool, dizendo, ó, o Capra na casa dele abre 12 vezes a geladeira. Já a Natália abre 62 vezes a geladeira. O horário que a Natália abre a geladeira é diferente do horário que o Capra abre. Então eles têm comportamentos diferentes. Não importa se eles são semelhantes, têm características semelhantes, ou físicas, ou demográficas. Mas como comportamento eles são totalmente diferentes, baseado num hábito de abrir a geladeira. Uma prática esportiva, onde a gente sabe que o Watch está coletando alguns dados nossos de performance e também de hábitos. Então ele começa a ver, a coletar essa informação e a gente começa a aprender com tudo isso. Então, obviamente que isso não vai diminuir. Pelo contrário, está crescendo exponencialmente. E aí cresce exponencialmente por causa do nome desse evento. Ou ele cresce exponencialmente porque, na verdade, a gente está falando de Big Data. E aí, tecnicamente, a gente está falando do seguinte. Big Data é composto por três pilares, basicamente. Ou, na verdade, são os três pilares que tornam Big Data. Se a gente estivesse falando só de crescimento de volume de informação, a gente não está falando de Big Data. Para ele se tornar Big Data, o crescimento precisa ser exponencial. Então a gente está falando de velocidade, volume e variedade crescendo simultaneamente. E isso faz com que o crescimento da informação não seja mais linear e sim exponencial. É por isso que a gente tem essa novidade do Big Data, ou esse novo jeito de tratar informação aí. O que é importante a gente entender e o que é importante a gente ver dentro desse contexto? Obviamente, com todo esse crescimento de dados, para a sociedade, isso gerou também um consumo maior de informação. E aqui nesse gráfico, eu vou mostrar para vocês o seguinte. A gente está, obviamente, crescendo a quantidade de dados, de informação que a gente consome. E aqui a gente tem uma linha de tempo. Durante o tempo, o que tem acontecido é o seguinte. A gente estava num momento de necessidade, a gente tinha pouca informação. A gente tinha, inclusive, às vezes, que procurar um jornal para ler. Então a gente, para consumir informação, ia até uma banca de revista para comprar um jornal. Então a gente era, literalmente, ansioso. Qual foi a última vez que vocês conseguiram ter tempo para comprar um jornal, independente do meio de consumo dele? Por necessidade de consumir informação. Quando foi a última vez? Não vai acontecer. Porque, na verdade, vocês recebem a informação onde vocês estejam, na mão de vocês. E consultam muito mais rápido. Então a gente começou a se empolgar com tudo isso. E é realmente incrível, porque, afinal, imagina hoje o que a gente tem. E até nos gerar essa sensação de poder. E, realmente, a informação é uma coisa que traz poder. Tanto que, por muitos anos, a informação ficou restrita ao topo da pirâmide. Diretores, presidentes de empresas, políticos influentes recebeu a informação antes de todo o resto. Primeiro a informação chegava neles e depois selecionava que informação que ia para a sociedade. Ou para a empresa mesmo. O que aconteceu quando a gente teve esse boom de informação, internet, tecnologia, como a gente está comentando, foi que a informação desceu na pirâmide. Então ela está chegando em todo mundo ao mesmo tempo. Ficou muito mais difícil se esconder, ficou muito mais difícil a gente... E ficou muito mais fácil ter acesso que todos estejam tendo acesso. O poder, através da informação, está distribuído. E isso gera um grande problema para as grandes empresas, por exemplo. Como assim? Ou para os profissionais. Vamos começar pelos profissionais, que eu acho que é um bom exemplo. Eu estudo dados há 20 anos. Eu estudei, fui técnico em processamento de dados, depois fui estudar análise de sistemas. E aí, em um determinado momento, há 5 anos atrás, dados virou uma ciência. Então foi nomeado, criado como uma profissão e como uma ciência. E aí eu sento num evento que eu estava, sentei num evento e do meu lado sentou um menino de 19 anos. E aí ele começou a conversar comigo e eu perguntava, o que você faz? Não, eu sou cientista de dados. Ele disse, legal, bacana, mas o que você conhece? E ele começou a me explicar uma determinada codificação de Python, usando o R por baixo como camada, onde ele usava isso como uma visualização de informação. E contar detalhes disso, de como ele faz a codificação disso. E aí eu olhei para ele e disse, cara, realmente, não tenho como discutir que ele é um cientista de dados. Qual é a diferença da gente? Eu levei o tempo que eu tive que percorrer para ter acesso à mesma quantidade de informação que ele tem olhando a internet, foi muito maior que ele. Aí vocês vão dizer, é superficial o conhecimento dele? Não necessariamente. Talvez ele tenha se aprofundado e se especializado tanto naquele código ali, que talvez o conhecimento profundo dele e técnico seja muito maior do que o meu. Então, isso democratizou, né? Agora imagina uma grande empresa, né? Que tinha acesso à informação primeiro, ele recebia primeiro a informação que os outros. Hoje uma startup com dois funcionários coleta dados de redes sociais e descobre o que está acontecendo no mercado dele. O que ele faz com isso? Acelera e cria uma nova empresa a partir daquilo. E, obviamente, ele pode dominar o mercado. Como a gente tem visto várias startups globais dominando mercados, que grandes empresas não conseguem se movimentar para ver o que está acontecendo. Então, é muito legal ter toda essa sensação de poder, só que daí a gente cai num limite. O que aconteceu quando eu escutei aquele menino sentado do meu lado? Contando do código, eu disse, cara, quero estudar isso. Vou estudar, vou me sentar e vou olhar para o que esse menino está produzindo. Aí eu caí num problema. O problema é que eu tenho, e todos nós temos, uma capacidade humana, um limite humano de consumo de informação. Se eu estou estudando cultura analítica, para eu poder parar para estudar o que esse menino estava estudando, eu tenho uma limitação física. Na verdade, neurológica. Como que funciona esse processo? A gente não tem um limite... A gente tem estudado isso com neurocientistas lá no Media Lab. E o que a gente descobriu é que não tem um limite de armazenamento de informação no nosso cérebro. Não se descobriu ainda esse limite. Eles não sabem precisar quanto que a gente consegue armazenar de informação dentro do nosso cérebro. Mas se consegue ter certeza de quanto que a gente consegue consumir de informação. É muito fácil testar isso em casa. Leiam uma revista. Vejam um telejornal. Escutem uma música simultaneamente. O que vai acontecer? Vocês não vão conseguir consumir as três informações simultaneamente. O que vai acontecer? Vocês vão ter uma limitação. E é isso que acontece com o nosso cérebro. Então, a gente tem um monte de informação para consumir. Só que o que acontece é que a gente não tem uma capacidade de consumo de tanta informação. O que está acontecendo? Nós estamos bugando. O que está acontecendo com o nosso cérebro? A gente está dando uma tela azul. Essa tela azul que está acontecendo com o nosso cérebro é o seguinte. Você já deve ter tido tela azul lá no Windows. Quem usou já deve ter tido essa oportunidade. E ela dá uma tela azul quando ela estoura a capacidade de processamento de memória curta dela. E é isso que acontece com o nosso cérebro. Isso se chama Information Overload. E é isso que está nos gerando esse ponto de estresse e caos no momento que a gente está. Porque, ok, se eu tenho esse problema, o que eu vou consumir de informação? Por onde é que eu começo a consumir as informações certas? E a gente cai num segundo problema. O segundo problema é o seguinte. A gente está viciado. Qual é a primeira coisa que vocês fazem de manhã quando vocês acordam? Se alguém tem alguma opinião diferente disso, ou vê alguma coisa diferente. Mas isso se repete todos os dias. A primeira coisa que vocês fazem de manhã... Oi? Alguém falou alguma coisa? Pegar o celular. É, pegar o celular. É isso aí. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone e aí vai consumir mais informação. Vai chegar o momento do dia que o cérebro de vocês vai, de novo, dar a tela azul. E vocês não vão perceber isso. Afinal, a gente está viciado nesse negócio. Tem um ponto que eu poderia chamar de preocupante nisso. Que é a quantidade de informação que a gente tem disponível. Um petabyte significa um milhão de gigabytes. Um zettabyte significa um milhão de petabytes. Isso é a quantidade de informação que a gente tem disponível hoje. Em 2015, a gente passou de 12 zettabytes. E a gente está crescendo isso absurdamente. Tanto que em 2020 e agora, quando a gente chegar, vão ser 47. Agora me digam, como é que a gente vai consumir tudo isso? Ou pior que isso, né? Todo dia, quando a gente acorda, a gente tenta consumir um pouco mais disso. E a gente não percebeu ainda que a gente está viciado. A gente consome informação de um jeito descontrolado. A gente está realmente em uma overdose de informação. Só que por estar vivendo nisso, a gente não está conseguindo distinguir o cenário. Tanto que isso é um estudo do David Lewis. Isso chama intoxication. Intoxicação por consumo excessivo de informação. Então, ela é uma doença diagnosticada. E a gente precisa começar a tratar isso, gente. Eu já até tive uma ideia. Falei para o pessoal que a gente poderia criar uma clínica de reabilitação de consumo compulsivo de informação. Estou brincando com a história, obviamente. Mas a gente precisa encontrar um jeito de lidar com isso. Por quê? Porque acontece o seguinte. A gente está começando a falar sobre privacidade. Tem um cara que fazia uns testes com os ratinhos. Esse cara se chamava Skinner. Esse cara, quando ele criou uma máquina, que é o Skinner Box, que ele ficava condicionando o comportamento dos ratinhos dentro de uma caixa. Então, ele botava o ratinho dentro de uma caixa, uma alavanca, uma lâmpada e comida quando o ratinho apertava a alavanca. Então, ele deixava o ratinho lá e ele ia aprendendo dentro desse espaço. Ele ensinou para o ratinho. Na verdade, o ratinho aprendeu e ele condicionou positivamente que quando ele apertava a barrinha, o ratinho ganhava comida. Aí ele dava outros incentivos para o ratinho. Ele dava choque quando o ratinho apertava a barra de comida muitas vezes. Ele deixava a luz apagada quando não tinha comida no reservatório. Ele acendia só e ele ia condicionando o comportamento do ratinho dentro disso. O que isso tem a ver com privacidade? Tudo. Vocês querem ver onde é que o ratinho está ou onde que a gente está nessa história? A caixa está aí, gente. Ela está gerando. A gente, quando vê alguma coisa legal dentro de uma rede social ou dentro de um ambiente social, qual é a nossa ação ou nossa reação com isso? Será que esse cara vai gostar que eu curti a foto? Será que... Pô, não vou curtir a foto desse amigo. E a gente curte, gera uma recompensa para ele e uma recompensa para a gente. Assim como o Skinner, essa máquina está guardando todos os dados disso e armazenando todas essas informações. E foi exatamente isso que foi usado, por exemplo, dentro das eleições americanas, recentemente, com casos de câmbio de analítica. Coleta todos os dados, todos os comportamentos, faz o condicionamento do público e aí permite que eu faça análises. Como assim análise baseada nisso? É isso. Pega todas as pegadas digitais, todos os registros que ficam, faça associação com comportamentos de personalidade, então Big Five ou Ocean, que é a metodologia que foi usada nesse caso. E a partir disso, qualifico o público ou clusterizo o público. A metodologia usada foi uma que classifica a população ou comportamento em cinco comportamentos básicos. E esses cinco comportamentos básicos mostram que pessoas com a mesma característica demográfica podem ter comportamento muito diferente. Então, vocês estão vendo pessoas com as mesmas características, 25, 85, americanas, brancas, mas com um comportamento ativo totalmente diferente, baseado numa classificação de Ocean, que é a metodologia usada para isso. Se a gente olhar isso detalhadamente, a gente vai ver que cada reação ou ação gera uma pontuação. Essa pontuação gera um perfil nosso e esse perfil foi o que foi usado na clusterização na hora de enviar mensagens. Isso aqui é uma imagem real de crime de analítica, que mostra os clusters que foram criados para envio de mensagens de comunicação. Então, nesse ponto, e olhando para os sistemas que eles usaram para isso, a gente começa a pensar, tá, mas e a privacidade? A privacidade é o seguinte, no momento que eu começo a receber mensagens diretamente ou direcionadas para um determinado tipo de conteúdo, e que eu sei que nas eleições americanas o número de notícias falsas foram mais lidas do que o número de notícias verdadeiras durante o período eleitoral, as fakes ultrapassaram as notícias verdadeiras, esse cara vai lá dar explicação. Então, a gente caiu num ponto onde esse cara precisa dar explicação. Mas eu não estaria tão preocupado com esse cara aqui, tá, porque na verdade esse cara criou uma plataforma proprietária de mídia. Então, a gente vive lá dentro, ok, a gente é impactado pela mensagem lá dentro, mas imaginem que esse monitoramento é maior do que isso, tá, esqueça esse cara um pouquinho e vamos olhar lá para a China, tá. O que é o número de notícias? Tchau, tchau. 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 Hoje, a gente está vivendo o processo inverso disso. A gente tem um morro. A gente tem muita informação disponível e isso dificultou nossa passagem tanto quanto antes. Como é que a gente chega no equilíbrio disso? A gente precisa aprender a transformar, seja de forma lógica ou técnica. E a gente vai falar sobre isso nas nossas conversas. Transformar significa dados brutos, não qualificados, não estruturados, serem transformados em informação para conectar com áreas de conhecimento, para isso se tornar um diferencial competitivo. Somente a transformação disso é que traz valor. Podem ver muitos dados, tem pouco valor. É o processo de transformação que aumenta isso. Então, ele precisa ser efetivamente transformado para a gente poder ter mais valor. E isso tem muita relação com o nosso processo decisório. Todo dia, a gente precisa tomar várias decisões. O nosso cérebro, a gente fica, todo momento, a todo instante, precisando tomar muitas decisões. E a gente sempre tem uma linha de dúvida lá que nos marca. Qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente tem um ponto de dúvida lá que a gente acaba tendo para isso. Não importa o que vai ser escolhido. O que a gente está vendo no mundo de tecnologia, ou todas as empresas de tecnologia estão falando é Gente, a gente deu uma ferramenta para vocês, agora vocês têm Big Data para ajudar no processo decisório de vocês. É muito bacana essa história de ter Big Data, mas tem um problema, tá? Vocês estão vendo que mesmo com Big Data, a gente tem uma distância entre esse Big Data e a nossa dúvida. E aqui no meio, tem um processo e o nosso item 5, que é essa conversa de hoje, e essa conversa não deveria ser sobre Big Data. Por quê, gente? O nosso problema, nossa dificuldade nesse momento não é ter muitos dados. Nossa dificuldade nesse momento é fazer um processo de transformação. Pegar toda essa informação estruturada e transformar em uma coisa mais simples de ser consumida. Ou seja, transformar a esmaldeira. A gente diminuir a quantidade de informação que a gente tem para informações mais úteis. Informações que nos ajudem num processo decisório no dia a dia. É isso que a gente precisa. E aí a gente está falando de ciência. Então, naquele nosso fluxo de evolução ali, onde a gente está num ponto de estresse e caos, que é onde a gente superou nossa capacidade de consumo de informação, como eu contei para vocês, a gente pode botar um interruptor nesse ponto, que é a ciência. E aí a ciência tem pouco a ver com tecnologia. Obviamente, a tecnologia é um resultado de ciência, mas a ciência, provavelmente, tem a ver com matemática, estatística, ciências exatas básicas. Lá na matemática e estatística do ensino básico, a gente já aprende a criar modelos de análise. Qualitativos, quantitativos e até preditivos. Isso aqui são modelos de análise que existem há muitos e muitos e muitos anos. Não tem nenhum modelo analítico e estatístico novo nos últimos anos. Não foi criado nada de novo nos últimos anos, quando são modelos estatísticos e matemáticos. Então, todos os modelos são muito antigos. Existem adaptações, versões novas e modificações, mas os modelos são muito antigos. E os modelos já ajudavam a descobrir o que estava acontecendo com modelos descritivos, por que estava acontecendo com modelos diagnósticos, o que vai acontecer com modelos preditivos, matemáticos e estatísticos, e os modelos descritivos do que deve acontecer baseado no que aconteceu no passado. Então, o que eu vou tomar de ação a partir daquilo? O que vocês estão vendo nesse gráfico de matérias de estatística básica é o que está se vendendo como ponta de lança em tecnologia. Inteligência artificial são modelos prescritivos, modelos preditivos são basicamente algoritmos, e o resto é análise. Não tem nada de novo. Ah, mas acelerar a tecnologia é importante, óbvio. A gente precisa de ferramentas. Mas mais do que ter ferramentas de big data para tratar isso, na verdade a gente precisa de ciência. A gente precisa fazer aplicação de ciência dentro desse processo. O que a gente precisa é de dados melhores. A gente tem muita informação, só que a gente precisa de dados melhores. E aí é um processo cultural. A gente tem uma situação cultural envolvida nessa. A nossa educação básica de matemática e estatística, que é o início da cultura analítica, é muito ruim. Algumas pessoas tiveram bons professores, algumas pessoas tiveram a sorte de passar por boas escolas, com bom ensino básico de exatas, matemática, estatística e... Sim, mas no geral é muito ruim. Enquanto países, Estados Unidos, Japão, Índia, são países que tiveram uma aceleração, especialmente nessas disciplinas. Isso talvez explique um pouco até a velocidade que as coisas estão acontecendo nesses lugares. O que acontece é que a gente tem que ter um esforço a mais aqui, então. A gente precisa se esforçar mais do que os outros. Porque a gente, primeiro, tem que criar a mentalidade analítica. Que a gente não foi setado isso no nosso cérebro, na maioria de nós. Segundo, a gente tem que entender a aplicabilidade desses modelos e dessas coisas no dia a dia. Porque várias vezes a gente já viu essa brincadeira, ou esse exemplo, de que, Ah, professor, mas onde é que eu vou usar essa fórmula aí? Essa pergunta surgia lá na escola, e muitas vezes o professor não sabia responder essa pergunta. Isso está mudando, obviamente, mas a gente ainda não entende a aplicabilidade daquilo que está sendo desenvolvido. E o terceiro ponto é que a gente tem que desenvolver habilidades para poder fazer parte desse novo mundo. O que eu estou falando, basicamente, é de um desenvolvimento data-driven, de uma maturidade data-driven, que a gente está passando por ela. Primeiro, a gente nega o uso dos dados. Ah, isso aí não adianta para nada. Essa história de Big Data, essa história de usar muitos dados, não serve para nada. Depois a gente começa a ficar curioso. Ah, tu viu aquele cara que está usando dados nossos no Facebook para criar modelos e nos entregar mensagens? Puta, que curioso isso. O cara está coletando dados de relógio e está aí levando ele mesmo no médico dele e está dizendo, cara, a tua amostra, teu N, aqui desse exame médico, é de 100 pessoas. Eu estou te trazendo aqui cinco anos, meu, de coleta de dados. E como é que tu vai discordar do meu dado? Então, a gente começa a levar para outros, diferente de fazer uma busca no Google dos dados dos outros. Então, a gente começa a ir para um outro caminho, até que isso nos gera uma curiosidade. Não, vamos testar alguns desses dados. A gente começa a se sentir seguro, tomando decisão, até que isso vira uma mentalidade, ou seja, uma maturidade efetivamente. Esse processo, dentro dos clientes que a gente ajuda a construir cultura, na metodologia, a gente passa pelo processo de desenvolvimento lógico mesmo. Bota todos em uma sala, faz com que eles criem modelos analógicos, estruturam a informação, aprendam a organizar a informação, o que significa os dados, como é que usa isso, para poder fazer um crescimento cultural. Então, primeiro a gente desenvolve o indivíduo, faz com que os grupos entendam essa lógica analítica, cria espaços, óbvio, para análise, pode ser um mapa, pode ser um dashboard, pode ser um painel, o que for. E aí provém ferramentas para eles, e aí sim, isso começa a virar cultura. Na Rede Globo, então, lá no Rio de Janeiro, a gente tem exatamente esse playground lá, para o processo de tomada de decisão com relação ao relacionamento. Então, todos os dados, todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com a Rede Globo, deixam um rastro, diretamente com a Rede Globo, e isso vai organizando um processo decisório deles. Então, lá tem 40 pessoas, nesse processo decisório, sentado nessa salinha lá. Então, é legal a gente... Na Letícia, é a tua sala lá, né? Então, a gente tem esse processo decisório, a Letícia trabalha... Tu não está nesse andar ainda lá? Agora está aqui. Então, essa fica no Rio. Aqui em São Paulo, essa aqui é uma sala de monitoramento, de relacionamento, mas a gente tem em São Paulo uma sala de vendas, também com Rede Globo, que é bacana de entender. A gente está falando de passado, presente e futuro de vendas em seis telas de tomada de decisão. Duas delas estão mostrando o que vendeu, vendas históricas. Duas estão mostrando o que está acontecendo nesse exato momento. E as outras duas estão mostrando o que vai acontecer baseado no que aconteceu até agora. Modelos preditivos jogados numa tela para ajudar o processo de vendas da Rede Globo. Estou materializando um pouquinho para vocês o pensamento disso ser uma informação estruturada. Isso aqui é a sala de tomada de decisão da Centauro. Um espaço criado para tomada de decisão com dashboards, estruturado para ajudar nesse processo e que as pessoas vão lá para dentro para tomar decisões importantes de negócio. A Amazon tem um modelo de pensamento que quando eles usam dados apoia todo o processo de desenvolvimento de negócio deles. Eles usam esse aqui que eles chamam de Data Flywall. Que fala que quando eu tiver mais dados melhor analíticos eu vou ter que vai melhorar meus produtos e vai me trazer mais consumidores. Na lógica parece bonito e parece simples. Em conversas com eles eles disseram para mim o seguinte cara não, não, peraí isso aqui é na verdade a área de negócio usando. A gente como área de suporte analítica ou pensamento analítico para fazer isso funcionar é uma outra coisa. Na verdade a gente é as bolinhas do meio. A gente precisa ter pessoas qualificadas para esse processo de transformação um processo bem estruturado para que a informação ajude eles nos processos decisórios aprendizagem constante com relação a isso e depois uma implementação técnica. Sem esses pilares a gente não consegue fazer com que o dado nos ajude. Então tem uma parte por trás disso. Ah não gente está resolvido a gente não precisa se preocupar porque daqui para frente vai ter inteligência artificial que vai fazer tudo isso. E aí vamos falar rapidamente sobre cérebros sintéticos aqui. Quando a gente precisa tomar uma decisão o nosso cérebro tem umas particularidades o nosso cérebro funciona de três formas diferentes. A gente tem uma forma de processar a informação que ele trabalha de três reitos diferentes. Não importa quem você são se vocês são mais analíticos criativos o cérebro de vocês tem essas três formas de funcionar. Vou usar um exemplo de a gente escolhendo uma roupa de manhã. Chegou na frente do roupeiro e aí vocês vão escolher o que vocês vão vestir hoje antes de ir para o trabalho. E aí vocês podem escolher de uma forma criativa isso. Então vocês chegam na frente do roupeiro e começam a escolher. Vou botar essa camisa branca essa vermelha essa verde não vou botar essa preta porque eu vou para um evento então vou botar essa camiseta aqui para ir para o evento. Legal. Então ele é uma forma criativa de processar. Ele é mais ele se perde no caminho e ele acaba depois juntando as informações relevantes para fazer a escolha. O segundo ponto é processual. Eu já sei o que vai acontecer no meu dia de hoje então vou para frente do roupeiro e começo a pensar ah, tá eu já sei o que eu vou fazer não estou pegando as roupas mas estou olhando ah, eu podia usar essa com essa com essa então o processo é muito mais lento mas o cérebro de vocês processa já mais estruturado. E o terceiro seria o nosso ideal o mais bacana que é peraí vamos tomar de forma sistêmica eu organizo os fatos relevantes até as roupas que eu vou botar no outro dia e faço a decisão tomar decisão. Aí vocês vão dizer capra, eu quero esse último aí eu quero esse cara aí da ponta. Bom, vamos lá eu também gostaria de ser em vários casos pensem vocês na escolha de um relacionamento amoroso de vocês. Qual desses que vocês acham que funcionou na cabeça de vocês? foi criativo né gente? A não ser que vocês tenham feito uma matriz SWOT para escolher a namorada. Caso contrário vocês estão no processo de criativo ou no máximo processual disso. O problema é que cada vez que o cérebro tem que escolher uma forma para tomar decisão ele vai cansando. Isso aqui é uma pesquisa de tomada de decisão sobre casos na justiça americana. Então as decisões dos juízes mais para cima são mais favoráveis ao acusado e mais para baixo menos favoráveis. Em resumo o cara é considerado culpado para baixo e para cima é considerado inocente. Estou simplificando obviamente mas essa é a lógica. E aqui tem um dia de trabalho de vários dias coletados para poder fazer a pesquisa dessas pessoas. Reparem o que acontece com a curva sendo favorável para o acusado todos os dias independente do tipo de caso que as pessoas estão julgando. Então você vê que começa durante o dia a alta e vai caindo depois volta sobe um pouco volta a cair volta sabe o que faz a curva subir? Recompensa. Hora do lanche e hora do almoço fazem com que a curva suba. Por quê? Porque o cérebro é um músculo ele começa a fadigar ele começa a cansar e aí a partir do momento que ele começa a cansar a gente começa a tomar decisões cansadas. De novo eu não estou julgando se a decisão é certa ou errada do juiz nesse caso. Só estou mostrando para vocês o que aconteceu com o cérebro durante o dia. Então se vocês por acaso cometerem um crime nos Estados Unidos vão cedo da manhã lá gente. Se vocês acham que isso está lá não, mas isso é lá nos Estados Unidos. Então me digam se vocês por acaso precisaram nos últimos meses ir num médico e quando vocês forem no médico da próxima vez pensem que hora aquele médico começou a trabalhar para se ele não está cansado na hora de tomar uma decisão com relação a vocês. Ou leva uma bolachinha para ele, né? Daqui a pouco vai ajudar. O que acontece está que o nosso cérebro fradiga. Então a gente precisa criar ferramentas. E aí a ciência vem nos ajudar. Seja a ciência de dados como ferramenta, os algoritmos para acelerar nossas recomendações ou a inteligência artificial para fazer recomendação. A gente precisa começar a usar essas ferramentas para diminuir a quantidade de informação que a gente recebe. Tá gente? O que eu estou falando para vocês é o seguinte. Tem um processo de complexidade e tempo nisso. A gente precisa construir uma base de conhecimento para chegar até a inteligência artificial. Por enquanto, essa base de conhecimento que a gente está transferindo para a inteligência artificial está ficando na máquina. Ok? Vamos fazer um raio-x disso. Significa que o nosso processo decisório humano está diminuindo. Afinal, eu estou transferindo decisões para a máquina. Na prática, a gente está falando o seguinte. Cada vez menos as pessoas vão tomar decisões e as máquinas vão assumir um processo decisório. Então, a gente precisa entender essa lógica se a gente quer organizar as decisões que a máquina está tomando. Ou a gente vai ser organizado ou a gente vai organizar. Já tem essas duas alternativas. É legal quando a gente começa a ver dados contando história. Dados contando história, eu quero dizer o seguinte. Esse gráfico aqui, vou mostrar ele durante um dia funcionando. Isso aqui são americanos tendo um hábito, o comportamento americano durante o dia. Vocês estão vendo, dá para ler bem aqui, pessoas trabalhando, pessoas estudando, pessoas dormindo, pessoas praticando esporte, no shopping. E aqui vocês estão vendo todas as pessoas em deslocamento no meio, estão em viagem passando. Agora vai chegar meio-dia, eu vou acelerar esse comportamento das pessoas aqui para a gente ver o que os dados mostram. E a gente está vendo o hábito americano dentro desse comportamento ativo aqui. Vocês estão vendo, chegou uma da tarde, muitas pessoas trabalhando, algumas pessoas se alimentando, lembrando que são dados americanos, galera ainda trabalhar, tem os caras dormindo lá, então sempre tem umas pessoas dormindo lá e aí vocês estão vendo aqui que eles estão se deslocando, algumas pessoas trabalhando em casa, muitas pessoas no shopping, poucas pessoas praticando esporte. Vai chegando o final do dia, a gente vai imaginar o seguinte, todas essas pessoas vão praticar esporte, não, elas estão indo comer, a gente pode ver lá. Então as pessoas estão se deslocando para se alimentar lá, beber, comer, e depois vai começar a chegar no final do dia e eles vão começar a ir dormir. O que eu estou mostrando para vocês? Um dado vivo sobre hábito e comportamento humano. Quando eu estou mostrando isso para vocês, a gente está monitorando a informação, dando facilidade para que as pessoas consumam isso. A gente está simplificando o entendimento do que isso significa. é isso que a gente faz dentro dos laboratórios, é isso que a gente faz dentro de espaços físicos, não tem nada a ver com tecnologia. Dentro da Campus Padre a gente botou um painel de 17 metros de comprimento, uma pesquisa de opinião para as pessoas preencherem. Quando elas preenchem tudo, fica um gráfico. Eles puxaram linhas físicas. Eu até trouxe um outro exemplo da própria Rede Globo aqui, eles fizeram junto com eles um festival, o Menos Fest 30, onde eles puxaram linhas, aqui vocês estão vendo o pessoal puxando as linhas, explicando qual a opinião deles no evento, e no final você tem um gráfico analítico disso. Não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com mentalidade analítica, cultura analítica. A gente, inclusive, como eu comentei no início, fez em Porto Alegre uma exposição de arte, a Letícia vai comentar um pouquinho disso no final hoje do dia, onde as obras foram expostas mostrando informações ou dados relevantes de uma forma visual, amigável, de um outro jeito que talvez a gente não esteja acostumado. E até levando outras pessoas a interagir com dados, que não é tão comum, crianças, pessoas interagindo com dados. Indo para o final aqui, no meio dessa história toda, é uma das conversas que a gente ainda vai ter pela manhã, a gente tem os cientistas de dados. A gente é a primeira geração de cientistas de dados da história, a gente, todos nós, quem trabalha com isso, é a carreira mais desejada nos Estados Unidos, tanto por salário, quanto por satisfação, quanto o job score, ela está lá. Só que o papel do cientista de dados está muito bagunçado. Tem empresas, negócios, pedindo que o cientista de dados dê alta performance para o negócio e outros pedindo alta performance de inovação. Essa gangorra não é tão simples de equilibrar e é uma das conversas que a gente vai ter aqui. O que a gente até comenta sobre isso é que o equilíbrio talvez não esteja em ser talvez a gente vai ter que escolher um lugar nessa gangorra. A gente entende que dentro da ciência já tem esses três blocos de conhecimento, o negócio, a ciência e a tecnologia. E o ideal é que a gente tentasse trabalhar no meio delas. Ou solucionar problemas de negócio através da ciência, ou usar tecnologia para acelerar e potencializar as aplicações científicas, ficando entre ciência e tecnologia, ou ficar entre tecnologia e negócio, que é automatizar o processo de consumo de informação, por exemplo. O que a gente não recomenda é que vocês fiquem no meio. O meio, na verdade, tem até um nome no mercado, ele ganhou um nome, que eles chamam de os cientistas de dados unicórnio. Vocês já viram algum unicórnio, gente? Já viu, Zé? Por fim, a gente tem que pensar que tudo isso que a gente vai trazer para vocês aqui hoje, pode ter um uso muito bacana, que é dados para o bem. E essa é a nossa próxima conversa, imediatamente depois que eu termino, a gente chama aqui as próximas pessoas, que é, a gente tem uma iniciativa, mas na verdade a gente quer mais entender, que as pessoas entendam as iniciativas de uso de dados para o bem. Daqui a pouquinho, o Tomé e o Firpo vão assumir o palco aqui e vão falar sobre o T4Good dentro da Campus Party, onde a gente ensina a metodologia para que pessoas construam projetos de ciência, então jovens lá dentro da Campus produzam soluções analíticas, não necessariamente tecnológicas, para resolver problemas sociais. sociais. Então a gente fez isso olhando para a saúde primeiro, e eles chegaram a alguns casos, eu vou deixar para eles comentarem daqui a pouquinho, mas é só para a gente ilustrar. E na última Campus foi sobre educação junto com a Unicef, onde a meninada vai para lá, para fazer construções usando dados públicos, sociais, e resolver problemas de educação nesse caso. Tudo isso que eu mostrei para vocês até aqui, essas 10 coisas, estão aqui no Big Data Revolution. Aqui dentro a gente vai navegar de agora até o final do dia, todos os pontos com mais profundidade. A única coisa que eu queria deixar de mensagem é que a gente tem várias oportunidades entre as 10 coisas e vários riscos entre essas 10 coisas. A gente tem que aprender, na verdade, ou entender que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque a gente sempre vai ter, obviamente, dentro de qualquer cenário, oportunidades e riscos. Nesse momento, o recado final que eu quero deixar com vocês é o seguinte, a gente está num momento de evolução, transformação digital que não tem volta. Não vai voltar, não vai diminuir, só vai acelerar daqui para frente. Ponto. Ah, mas não quero, vou sair, vou me esconder numa caverna, é um exemplo ruim a caverna agora, mas eu não quero mais ficar nesse cenário eu vou, eu não quero lidar com o digital. É impossível, a gente não vai conseguir escapar disso de jeito, não vai voltar. Então, se preparem, porque o próximo ponto é analítico. Os últimos 5 aplicativos que vocês baixaram, no smartphone de vocês, no telefone de vocês, tem uma aba de analytics, para vocês mesmos usarem os dados que vocês estão gerando nele. Seja de um gaming, seja de um aplicativo de relógio, seja da geladeira de vocês, não importa. Vocês podem fazer as análises, as empresas vão transferir as análises para a gente. Então, a gente precisa se preparar para isso. É esse cenário que a gente está vendo agora. Só vou deixar aqui o link, já vou deixar para todos vocês aqui, porque todo o material e conteúdo que a gente vai trazendo, a gente vai depois disponibilizar, então já vou deixar aqui. No final eu lembro, mas só para a gente já deixar isso de estar aqui agora. para.